E aí galera do canal do Cidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte manos The Last of Us Part 1, o remake completo aí do primeiro The Last of Us original de Playstation 3 está chegando ao Playstation 5 no próximo dia 2 de setembro e eu já recebi o jogo da Playstation Brasil, da equipe de Playstation, há mais de uma semana já pude zerar a campanha principal, zerar o próprio modo Left Behind, o modo DLC do jogo e já pude jogar bastante pra trazer pra vocês uma opinião, uma análise aqui minha em relação a essa nova versão de The Last of Us eu quero comentar com vocês hoje o que eu achei dessa nova versão, desse remake quais são as principais diferenças e se vale a pena você comprar esse game no seu Playstation 5 já que ele é um exclusivo de Playstation 5 e em breve vai sair pro PC também mas essa data inicial aí do dia 2 de setembro é só pro Playstation 5 hoje ainda vou trazer também uma gameplay jogando ele direto no Playstation 5 pra vocês verem, jogando em tempo real e também amanhã vou trazer um vídeo mostrando as 10 principais diferenças e adições que esse game teve em relação ao original e não só isso, semana que vem eu vou trazer pra vocês a sessão spoiler ou melhor, o remake da sessão spoiler de The Last of Us porque eu contei a história de The Last of Us aqui no canal com todos os detalhes e tudo mais em 2014, isso mesmo, com a versão de Play 3 ainda então eu refiz não só as gravações das imagens, né, pra mostrar as imagens do remake mas eu refiz todo o roteiro com muito mais detalhes, informações, nuances, curiosidades e tudo mais um vídeo muito mais atualizado pra trazer pra vocês um remake da sessão spoiler com as imagens e informações do remake, beleza? então a sessão spoiler do The Last of Us parte 1 chega a semana que vem o remake da sessão spoiler dele e aí depois teremos também, aqui eu já tô atrasado pra caramba, né, mas vou trazer a sessão spoiler do The Last of Us parte 2, tá? caso você não conheça, a sessão spoiler é um quadro aqui do meu canal onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers e eu vou trazer o remake do 1 e depois a do 2 então se inscreve aí pra não perder nenhum desses conteúdos, deixa o like pra ajudar, ativa esse sininho e bora falar do The Last of Us parte 1, minha análise aqui vamos lá, vocês sabem que remake é um termo pra caracterizar algo que foi recriado do zero com as mesmas características do original e tudo mais mas se dando possibilidades de alterações ou mudanças ou adaptações isso tanto no universo de videogames quanto no de cinema, por exemplo tem muitos filmes que recebem remake só que esse termo ficou muito mais popular hoje em dia porque tem muitos jogos recebendo remakes grandiosos e hoje no mainstream de remakes nós podemos separar em duas categorias de remakes de games que são populares hoje em dia que são os que eu gosto de chamar de remake reimaginação e remake 1 pra 1 o que que seria o remake reimaginação? pega o Resident Evil 2 Remake, ou 3 Remake, ou Final Fantasy 7 Remake esses são jogos que são remakes, são refeitos do zero da experiência original mas reimaginados pros moldes de hoje em dia no caso do Resident Evil, você mudando a perspectiva da câmera deixando o jogo mais voltado pra um Resident Evil 4, um pouco mais na ação e mudando alguns eventos e acontecimentos do jogo adaptando pra algo mais dos moldes atuais como no caso do Final Fantasy 7 que pega um jogo que originalmente era um game de RPG de turnos, de batalha por turno e transforma ele em um RPG de ação, quase que um hack and slash ali essas são as reimaginações de como aquelas experiências antigas seriam nos dias de hoje então temos muitas mudanças aí, não só na base do jogo mas nas mecânicas, até na história, personagens e por aí vai e tem o remake 1 pra 1 pelo menos é assim que eu apelidei, tá ligado? como por exemplo o remake de Shadow of the Colossus que pega o jogo original lá do Play 2 traz ele pro Playstation 5 recriado do zero mas mantendo a mesma essência é em sua essência o mesmo jogo, com o mesmo gameplay e tudo mais mudando mesmo os gráficos e algumas coisas dando pequenos ajustes mas sendo a exata mesma experiência com gráficos renovados, recriados do zero como também o Demon's Souls remake que saiu no Playstation 5 que sim, tem umas nuances a mais no gameplay e tal mas o game em sua essência é o mesmo do original e onde que o The Last of Us Part 1 se encaixa? no remake reimaginação ou no remake 1 pra 1? claramente no remake 1 pra 1 porque ele não tenta alterar em quase nada o game original lá do Playstation 3 ele traz a exata mesma história com exatos mesmos diálogos até o áudio inclusive não é mudado no jogo é o mesmo áudio que tem no jogo original ou seja, os dubladores não reprisaram seus papéis é o mesmo exato áudio lá do Playstation 3 com o exato mesmo gameplay, física e inclusive as exatas mesmas direção de cutscenes porque embora sejam gráficos novos muito mais bonitos e tal não se muda nem o ângulo da câmera nas cutscenes são exatas mesmas cenas só que com gráficos e fidelidade muito maior então o principal chamariz do remake do The Last of Us Part 1 é justamente trazer gráficos de alta fidelidade no nível ali do Playstation 5 algo superior até ao The Last of Us Part 2 então você tem gráficos de cair o queixo em todos os âmbitos aqui você tem os gráficos dos personagens que são fotorrealistas dos ambientes o jogo de sombras do jogo tá um absurdo de bonito iluminação, partículas inclusive com esses novos gráficos a face dos personagens como do Joel ou da Ellie são condizentes com suas aparências no The Last of Us Part 2 onde tiveram sutis mudanças né como a própria Ellie por exemplo que no segundo jogo ela ficou mais parecida com a sua dubladora a sua intérprete original que é a Ashley Johnson a atriz Ashley Johnson então ela ficou um pouco mais parecida com ela e aí trouxeram essa aparência condizente pro remake do The Last of Us o mesmo vale pro Joel e pra todos os personagens que aparecem na trama que agora tem um visual mais realista e um pouco mais envelhecidos também com mais cara de cansado ou surrados nesse mundo pós-apocalíptico que faz sentido pra cada um deles as nuances de expressões faciais ficam muito mais presentes aqui também seja nas cutscenes ou durante o gameplay graficamente não tem o que falar o jogo tá um espetáculo, melhor ainda aqui o The Last of Us Part 2 e condizente com a aparência dos personagens no segundo jogo então fica uma experiência muito mais contínua assim de você jogar o 1 e ir pro 2 nessa versão do parte 1 com o parte 2 e junto com essa adaptação gráfica né vem também algumas sutis adições que vieram do segundo jogo ou que foram feitas pra esse mesmo então vou dar alguns exemplos aqui mas vou fazer um vídeo detalhado sobre isso amanhã tá porque tem muita coisinha bacana pra mostrar e dar um vídeo completo fica bem melhor do que eu explicar no meio da review então vamos lá, por exemplo algo que veio do The Last of Us Part 2 sabe os cofres quando você acha um documento com uma senha e vai lá e abre o cofre? no The Last of Us Part 1 o Joel após achar o documento ele simplesmente abriu o cofre agora você tem aquele sisteminha de senha de você incluir a senha ali no cofre conforme o The Last of Us Part 2 inclusive que você pode ouvir os cliques né do cofre pra saber qual o número certo pra deixar ali e abrir o cofre se você quiser fazer isso só a partir da sua audição ou até pela resposta tátil do DualSense do controle do Play 5 ou seja, isso não tinha no The Last of Us Part 1 é uma adição que veio do 2 adaptada do 2 mas não influencia no gameplay é uma adição ali bonita tá ligado? pra dar aquela pincelada no jogo deixar ele mais real e tal o mesmo vale pra bancada de upgrades em armas né antes a gente só mexia em menus e o Joel melhorava as armas agora você tem animações pra cada arma dele mexendo modificando, trocando os componentes e por aí vai algo que veio do The Last of Us Part 2 também agora os documentos que você lê são todos em 3D que o Joel e o El pegam na mão ali e você pode visualizar o documento antigamente era só um texto que aparecia na tela outras coisas também por exemplo, agora o jogo tem gore de verdade você consegue, né decepar inimigos zancar o braço deles fora e por aí vai coisa que não tinha no original e também veio do 2 mas assim 99% dessas adições são feitas na parte gráfica ou de animações e não interferem no gameplay então não não espere que você tenha por exemplo a esquiva do The Last of Us Part 2 pra usar aqui no 1 o Joel não performa esquivas como a Ellie ou a Abby você também não consegue deitar com o Joel e se esconder no meio do mato como você faz com a Ellie e a Abby no 2 isso não foi adicionado então os comandos a dinâmica de combate e tudo mais são exatamente os mesmos do The Last of Us Part 1 os cenários são exatamente os mesmos os eventos são exatamente os mesmos os documentos são exatamente os mesmos o tempo em si de jogo é exatamente o mesmo pra você zerar você só tem um pequeno desafio adicional agora porque a inteligência artificial dos inimigos estão melhoradas tá ligado? eles reagem de forma um pouco mais realista te flanqueiam mais estão mais inteligentes do que a versão original lá de 2013 de quase 10 anos atrás mas em sua essência é exatamente o mesmo jogo do original e além de ter essas adições visuais e de animações deixando a pincelada mais bonita mais realista também tem adições também de modos de jogo então agora tem modo permadeath conforme o The Last of Us Part 2 que se você morrer você começa do zero tem modo de speedrun que vai marcar seu tempo enquanto você joga o jogo você tem extras pra desbloquear como filtros pra aplicar na tela códigos, trapaças pra usar no gameplay tem skins agora como as cutscenes agora não são vídeos gravados e sim são renderizados em tempo real dá pra você colocar skins nos personagens que você desbloqueia e vê eles com diferentes roupas então assim é o mesmo exato jogo do original só que muito mais bonito adaptado pra nova geração um verdadeiro jogo de Playstation 5 graficamente falando o jogo tem dois modos de imagem no Playstation 5 tem o modo fidelidade que renderiza o jogo em 4K nativo e 40 frames isso mesmo não é 30 FPS é 40 e tem o modo desempenho que renderiza o jogo ou em 4K dinâmicos ou em 2K nativo ele balança ali entre o 4K e o 2K com 60 frames fluidos se você tiver uma TV com a entrada HDMI 2.1 que te permite ativar o VRR no Playstation 5 ou 120Hz você tem a opção ali de desbloquear a taxa de frames então em alguns momentos por exemplo no modo fidelidade ele vai passar acima dos 40 frames quando o jogo suportar ou no modo 60 frames no modo desempenho vai ficar acima de 60 FPS em certos momentos acredito que usar essa opção seja boa pra jogar no modo desempenho porque acima dos 60 frames é sempre bem vindo e você não sente as quedas já se você deixa desbloqueado no modo fidelidade você sente muito a diferença de frames se ele sobe de 40 pra 45 pra 50 e volta você sente ali um stuntingzinho sabe eu joguei o jogo em sua maior parte justamente no modo fidelidade a 40 frames 40 frames pra mim são ok tudo que vai acima de 30 frames já fica bacana e pra um jogo como The Last of Us que o ritmo dele nem é tão rápido né eu acho que 40 frames tá ótimo pra ele num 4K nativão bonito pra caramba ali inclusive a 90% das imagens que vocês viram aqui foram gravadas no modo fidelidade ah e vale mencionar que o jogo também tem alguns bugzinhos que não foram corrigidos por exemplo sabe a própria lanterna do Joel não sei porque não fizeram uma animaçãozinha pra ele simplesmente ligar ou desligar ela ela ainda liga e desliga com o poder da mente do Joel e se você vira o seu corpo muito rápido com ela ligada a luz vai ultrapassar o Joel e acertar lugares assim refletir em lugares sem o Joel tá apontando pra esse lugar específico ainda eu lembro que isso me incomodava muito no jogo original e infelizmente não foi corrigido nesse remake assim como o áudio do jogo que como é o exato mesmo áudio dublagem original do game lá do Playstation 3 ainda tem aquela inconsistência de volume então tem momentos principalmente durante o gameplay e principalmente no começo do jogo em que a dublagem fica muito baixinha e você tem que ligar as legendas pra ouvir direito eu pensei que tinham pelo menos ajeitado o lance da dublagem dessa parte de volume mas continua exatamente igual do Playstation 3 e sim o jogo tem seus bugs também como por exemplo em muitos momentos a Ellie ficou na minha frente sem permitir com que eu saísse de algum lugar porque ela não se envolvia tá ligado o ponto ou de eu me ferrar e eu morrer ou ter que dar um restart checkpoint porque ela ficou parada igual uma besta ali então sim o jogo tem ainda alguns bugs algumas coisas que não foram corrigidas do original então vamos lá vale a pena comprar o The Last of Us parte 1 eu ouvi muita discussão entre a galera falando que esse remake era desnecessário eu até disse isso aqui no canal uma vez porque realmente nem faz 10 anos ainda que saiu o jogo original e ele tá disponível pra se jogar na sua versão remasterizada do Playstation 4 que funciona ainda melhor no Play 4 Pro e no Playstation 5 dá pra se jogar em 4K 60fps e é um jogo que envelheceu muito bem graficamente mas parando pra pensar não existe males em existir esse remake a Playstation a Naughty Dog não retirou o jogo original do ar como por exemplo uma Rockstar fez com o GTA The Trilogy que ela vai lá deleta os jogos originais que a gente tava acostumado da versão de Play 2 deles pagado e mais caro não isso não aconteceu você ainda pode comprar o The Last of Us original de Play 3 online digitalmente no Play 3 você pode comprar ele em mídia física o The Last of Us remastered de Play 4 você ainda tem ele na assinatura do Playstation Plus se eu não me engano ele tá disponível tanto na Playstation Plus Extra e The Lush quanto na Playstation Plus Collection do Play 5 você pode jogar ele ou através da assinatura ou comprá-lo digitalmente ou jogar ele em mídia física essas versões ainda existem e são mais baratas do que nunca e são completamente jogáveis hoje em dia porque são jogos lindos ainda eu vejo esse The Last of Us Part 1 esse remake como algo muito bem-vindo pro fã absoluto de The Last of Us que quer jogar ele realmente uma fidelidade gráfica maior que sempre sonhou em jogar ele com as aparências dos personagens condizentes com o The Last of Us Part 2 e tá aí com o Playstation 5 querendo usufruir bem do console dos gráficos dele e tal ou até pro cara que nunca jogou o The Last of Us comprou o Play 5 e pô quer a melhor versão quer começar bem quer começar a jogar o 1 e o 2 nas suas melhores versões e aí o The Last of Us Part 1 é em essência um jogo de Playstation 5 ali com gráficos absurdos pro cara jogar a melhor versão de The Last of Us porque não tem como essa é a versão definitiva do primeiro jogo com gráficos de cair o queixo muitas opções de acessibilidade pra qualquer um poder jogar o game novos modos suporte ao Dual Sense né o controle do Playstation 5 com feedback háptico na hora de atirar arma de usar o arco de sentir as coisas acontecendo com suportes a TVs novas né a 4K com a Academia 2.1 e tudo mais e condizendo muito mais com o The Last of Us Part 2 em relação a aparência dos personagens e continuidade do que o próprio original eu ainda acho que o preço de lançamento desse remake é salgado ele tá sendo lançado nos Estados Unidos que a média de preço de jogos é 60 dólares tá sendo lançado é 70 dólares o que chega a 350 reais aqui no Brasil por mim esse jogo poderia sim ser um lançamento de 60 dólares e com aqui no Brasil preço variando de 250 no máximo 300 aí na edição completa Motherfucker sabe mas é aquilo essa nova versão esse remake não exclui o game original que ainda envelheceu muito bem e que você encontra nas assinaturas ou muito baratinho por aí eu não vejo motivos para não existir ou para achar ruim o que aconteceu com esse jogo não é um jogo ruim ainda é The Last of Us e ainda é espetacular eu usei de novo amando a minha experiência porque é um dos meus jogos favoritos e pude jogá-lo agora com a melhor versão possível linda de doer os olhos mas sinceramente para mim só vale a pena você comprar esse jogo agora neste preço cheio ou se você é absurdamente fã de The Last of Us e precisa dessa versão ou se você nunca jogou e quer jogar a melhor versão dele tá com grana aí beleza vou comprar vou jogar um Wii U2 nas suas melhores versões se não dá para jogar tranquilamente o The Last of Us Remaster o jogo ainda continua lindo pra caramba barato ou acessível através das assinaturas e deixa para pegar o The Last of Us Part 1 quando ele ficar numa promoção ou quando ele eventualmente acabar entrando numa assinatura da Playstation Plus extra The Lush lá o bacana é que esse game também esse remake também vai chegar ao PC o que seria a primeira vinda de um The Last of Us para o PC aí eu já acho que é outro assunto né outro caso The Last of Us nunca esteve no PC essa versão vai ser muito louca de jogar nele quando sair vou trazer vídeo pra vocês também jogando e tudo mais e movendo as diferenças mas é isso comenta aí o que você acha do The Last of Us Part 1 se você vai comprar esse remake pra jogar no Playstation 5 se você pretende comprar agora no lançamento mesmo ou se vai comprar quando tiver uma promoção ou se você acha que você tá muito bem servido já com o The Last of Us Remaster aí na versão do Play 4 que funciona lindamente no Play 5 com os updates gráficos e tal e que eu acho que ainda envelheceu muito bem o The Last of Us original é um jogo muito bonito ainda principalmente na versão remaster mas comenta aí o que você acha desse remake o que você pretende fazer se você vai jogar ou não se você prefere o original deixa o seu feedback se inscreve aqui no canal ativa o sininho deixa o like fica ligado que hoje ainda tem gameplay e amanhã tem um vídeo mostrando as 10 principais diferenças e adições se inscreve pra não perder e é claro na semana que vem tem seção spoiler cês tão ligado enfim muito obrigado um grande abraço e aqui foi seu amigo de sempre o Cidão do Game falou tchau